Vamos para o início de jogo! SESI de gols brancos, ABDA de gols azuis, campeonato brasileiro sub-15 de polo aquático aqui em Santos, da Piscina do Clube Internacional de Regatas. Início do primeiro quarto, disputa de bola. Posse de bola para a BDA! Posse de bola para a equipe do SESI. Vinicinho, passa para a Santana. Chegou Titi na marcação. Kenji, vira para o Vinicinho, João em cima dele, colocou para o 12, virou o jogo. 10. Bola da BDA, bola recuperada da BDA. Falamos que o placar de 30 segundos será feito manualmente. Avança Titi com a bola. Joe. Falta marcada. Joe colocou para o centro, o Ítalo, marcação dupla em cima dele. Posse de bola para o SESI. Matheusão, coloca para o Vinicinho. Gabriel. Vinicinho, de novo com o Gabriel. Com o Vinicinho, vai tentar o chute, para fora. Posse de bola da BDA. Faltando 6 minutos e 58 segundos para o término do primeiro quarto. A BDA de gols azuis, SESI de gols brancos. Campeonato Brasileiro Sub-15 de polo aquático. Pedro, passa para a Jão. Pedro se infiltra, Gabriel na marcação. Com o Moisés. Titi. Falta marcada. Titi. Está livre. Colocou para o Ítalo. Roubada de bola. SESI vai no contra-ataque, vai para cima. 4 contra 4. Colocou a bola com o Vinicinho. Para a Kendi, sozinho, sem marcação. Tentou um balãozinho para fora. Posse de bola da BDA. João Vitor. Passa para Ítalo. Vira para a Moisés. Joe. Vinicinho em cima. Joe vai tentar o chute. Passa para Pedro no centro. Bola na trave. Espalmou na mão do goleiro. A bola parou na trave. Vinicinho do SESI. Bola com o Gabriel. Vinicinho, Gabriel. Colocou para o centro. O centro foi tentar. A bola parou na água. Marcos tenta e a bola para na água. João Vitor, número 5 da BDA. Avança pelo lado esquerdo. Pela ponta boa. Colocou para Pedro. 2 em cima. Bola na fogueira. Não conseguiu alcançar a bola. Ficou com o goleiro do SESI. Matheus Zão lança para Vinicinho. Coloca para Gabriel. Na ponta ruim. Ele é canhoto. Virou o jogo. Ponta boa. Quente com a bola. Joe em cima dele. Quente. Vai sair e tentar o chute. Chutou para fora. Mais um chute para fora da equipe do SESI. Matheus Zão. Bola para João Vitor. Chegou o Gabriel em cima dele. Joe. Jogo com a bola. Vinicinho na marcação. Jogo com Titi lá atrás. No meio de campo. Avança. Avança. Titi, vai tentar o chute de longe Defesa de Matheusão Vinicinho Vinicinho Passou pra Gabriel, vai tentar o chute João tá em cima dele Marcação de João Falta marcada Tentou chute, desviada pra fora Boa jogada de defesa da BDA 4 minutos e 27 segundos de partida 0 a 0 no placar Chuleta, passa pra Mou 10 João Vitor, Joe Joe tenta de longe pra fora Bola com Vinicinho do SESI Vinicinho, Gabriel Passa uma bola Passa a bola, tenta o chute A defesa de Luan Boa defesa do valeiro da BDA Equipe inteira agora pra contra-ataque João Vitor Disputa forte entre os números 10 Giovani do SESI e Titi da BDA Função A mais pra BDA Essa é a hora da BDA abrir o placar João Vitor Passou pra Joe Vite Coloca a bola com Titi Devolve pra Joe Pra João Vitor Ítalo Vai tentar o chute Devolveu pra Joe É dele Colocou com Titi Na ponta ruim Chegou ladrão Ítalo João Chutou Defesa de Mateusão Mateusão lança pra Vinicinho Lá na frente João Vitor chega em cima pra marcar Tenta, balança, chuta Gol Gol marcado pro Vinicinho do SESI Placar parcial SESI 1 A BDA 0 A gente ficando Vinicinho Placar parcial SESI 1 A BDA 0 Restando 2 minutos e 39 segundos Para o primeiro quarto 2 minutos e 39 segundos Para o término do primeiro quarto Campeonato Brasileiro Sub-15 de polo aquático Aqui no piscino do Clube Internacional de Regatas de Santos Ítalo Colocou pra Pedro Na fogueira Ele conseguiu virar Dois em cima Falta marcada Expulsão de Vinicinho Homem a mais pra BDA Ítalo com a bola Vira com Titi João na ponta ruim Homem a mais pra BDA João Joe Vai balança Passa pra Titi De frente com o gol Tem 10 segundos pra trabalhar Vai com a mais ainda João Devolveu pra Joe O SESI se fecha na marcação Titi tenta o chute É gol Gol de Titi Número 10 Da BDA A BDA Emplaca o jogo Empata o jogo Um para o SESI Um para a BDA Poste de bola com o Santana Gabriel com a bola Pressão na marcação Na marcação da BDA Vinicinho Virou com o Santana Chegou a marcação dupla Titi com a bola Tranquilo Titi toma a bola Pra BDA Titi Vira o jogo Totalmente com o Joe Passa pra João Marcação ali É forte Uma jogada estranha Ali Aposta de bola Ficou com o SESI Ataque do SESI Eles tem um a mais No ataque Chutou é gol Gol de Kenji Gol de Kenji Número 8 Do SESI Oito Do SESI Eduardo Ataca parcial SESI 2 A BDA 1 Restando 1 minuto e 30 segundos Ítalo Gabriel em cima dele Coloca pra Pedro Na fogueira Ficou difícil a situação Ali 2 em cima dele Acabou perdendo a bola Mateuzão Lança direto Dentro dos 2 metros 5 metros Posta de bola Com o Vinicinho Ítalo Boa roubada de bola De ítalo Da BDA Virou a bola Joe Passa pra Moisas A BDA tenta Empatar o jogo Vinicinho Marcando Joe 10 Roubada de bola Vinicinho Da equipe do SESI Contra-ataque do SESI Vinicinho Chega pela ponta ruim Expulsa o atleta número 7 Ataque do SESI Gol Gol do atleta número 8 Genja do SESI Placar parcial SESI 3 A BDA 1 A BDA 1 Titi, vira o jogo para o centro, perde a bola, Bebê. Posta de bola, equipe do SESI. Luan, passa para Titi. Titi tenta de longe a defesa de Matheusão. Término do primeiro quarto, três para o SESI, um para a BDA.